A única arma que eu peguei foi essa doze aí. Ah, cê... Acho que pegou a arma e saiu alguma, ela desbloqueou alguma coisa ou não, né? Fazer contato, fazer contato pra fazer dinheiro. 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 Contrato de eliminação. Só sobrou um boot aí Acho que já matei tudo Aqui é 12 Aqui perto não tem nada Aqui é 12 Aqui é 12 filho ah o garoto la mato la mato la mato só tem mais gente ai ainda eita to bugado eita to bugado eita to bugado nossa ta falhando muito não consigo pegar nada não consigo não consigo atirar não consigo nada puta que pariu ai ai e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você caiu? Eita porra. Tchau. 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 A conversa é que tá inteiro, tá inteiro. Ah, tá inteiro? Então faz o seguinte. Me dá esses 10 aqui e depois tu pega 5 coelhos ali. Entendeu? Tem que fazer assim agora. Entendeu? Mandou? Não sei. Não sei. Você não... Tranquilo, Marquinho. É assim mesmo, cara. A gente tá tentando se ajudar, né? Ajudar o colega e se ajudar. De uma certa forma. Ah, o cara não quer atender, vai fazer o quê? A autoescola dele é onde? Em Nilópolis? Pô, senão a gente ia lá, pô. De repente, o que eu precisaria, de repente, era um prazo pra poder passar o cartão só isso. Não é nada demais. Entendeu? Mas tá tranquilo. Amanhã eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou ter que pagar o Duda. Fazer o cadastro lá na autoescola. Vou ter que fazer lá no Dela Obra mesmo, mano. Fazer lá no Dela Obra lá. Falei com a minha irmã aqui, ver se ela passa uma parte no cartão lá pra mim. Está aí o jato, na sua? Tchau. Tchau. Eu não quero é. Eu te perguntei naquele dia. 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 Eu te perguntei naquele dia.